Fala batera, olha que legal que chegou pra gente, suporte da Torelli pra câmera ou pra celular, olha que massa cara Esse é o TSC 74, ele gira 360 e é bem aplicável, vamos colocar na estante ali Colocou na estante do tripé no pedestal, aplicou, massa Tá vendo aquele furinho, aquela rosca ali atrás? É pra colocar câmera, mas a gente vai testar aqui com o celular que eu tenho certeza que ele tá no seu bolso e tá pronto pra gravação Bom, colocou, regulou, altura, opa, tá legal, não sei, vamos ver, opa, massa, tá legal, na vertical E se quiser gravar na horizontal, pô, facinho, girou ali, levantou, opa, tá na angulação, hum, legal, tá massa, hein Massa, vamos aumentar então esse ângulo, olha lá, vertical novamente, legal Esse é o suporte da Torelli, muito robusto, foi, massa na batera